Aonde eu fui feliz um dia A muito tempo dela eu fui mandado embora Desperdaçado, destruído e humilhado Dei um amigo a situação que eu tô agora Dei um dia onde eu ia morar Tô por aí, não tenho ar, não tenho abrigo Passando as mãos pelos bares da cidade Vejam, amigos, o que ela fez comigo A minha vida foi louco e sem sentido Viver sem ela eu tô morrendo a cada dia Que triste sorte foi a minha, meu amigo Amei demais um coração muito bandido Que pouco a pouco acabou com a minha vida Me diz agora o que essa mulher merece Todo o inferno veio ao sol que eu tô passando O tal destino foi cruel demais comigo Pois era ela que devia tá pagando Tudo que ela deseja de outra consegui Um outro homem comemora minha derrota E eu aqui sou morrendo a cada dia O meu caminho só tem indo e não tem volta O meu caminho só tem indo e não tem volta O meu caminho só tem indo e não tem volta O meu caminho só tem indo e não tem releases O meu caminho só tem indo e não tem volta E eu aqui estou morrendo a cada dia O meu caminho só tem ido e não tem volta E eu aqui estou morrendo a cada dia